O acidente envolveu dois veículos. No Gol Cinza estava um casal, no Renault Duster Vermelho estavam duas mulheres. Os nomeiros foram chamados para fazer o resgate. Apesar do acidente ter aparentemente sido grave, graças a Deus não houve vítimas. As vítimas tiveram lesões leves, não quiseram ser conduzidas para o hospital, então não foi necessário fazer o atendimento das vítimas. Os testemunhas contaram à polícia militar que o carro vermelho subia a Rafael de Lourenço quando atingiu o carro cinza. A gente pode perceber pela sinalização mesmo apagada que quem sobe a Rafael de Lourenço tem que parar. Com a força da colisão, o Gol Cinza capotou. Veja os sinais na porta do passageiro, no teto e no para-brisa. Os motoristas e passageiros não quiseram gravar entrevista, mas conseguimos falar com uma das pessoas que estavam perto do cruzamento e que viram o acidente. O rapaz vinha de lá para cá, que é esse carro, e ela não parou. O carro vermelho? Não parou e ela atravessou. Ele vinha assim numa faixa de uns 40, 50 e pegou ele, o carro rodou duas vezes e virou o contrário. O cruzamento é muito movimentado de acordo com moradores, porque motoristas saem da Rondon Pacheco com destino ao bairro Santa Mônica, principalmente à Universidade Federal de Uberlândia, e utilizam esse acesso. Nos horários de pico, o fluxo de veículos é intenso. Seu Jair explica que essa não foi a primeira vez que um acidente acontece nesta esquina. Eles não respeitam essa sinalização aqui. Então é um caos muito complicado. Você deveria ter um sinalheiro aqui, um semáforo aqui. E aí E aí E aí